Olá, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Bom, antes de resolver a questão do exame de suficiência, eu peço que você explique neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados para você. E o melhor de tudo, é grátis. Também é grátis a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Curta lá. Bom, vamos ver a questão número 41. O assunto é código de ética. Caiu no segundo exame de suficiência de 2015, bacharel. 41. Em relação ao código de ética profissional do contador, assinale a opção correta. Aí, né, a letra A fala uma coisa sobre o código de ética, a letra B fala outra, na C já diz outra, na letra D já diz outra coisa. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder. Tenta achar a alternativa que você julga correta, baseada no seu conhecimento do código de ética. Pause nessa tela, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve a lei juntos. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Como é que foi? Tá fácil? Bom, vamos lá. Vamos analisar aqui a letra A. A letra A fala que a transgressão aos preceitos do código de ética profissional do contador será julgada originariamente e em única instância pelo Conselho Federal de Contabilidade, na condição de Tribunal Superior de Ética. A letra A está incorreta, pois, segundo a Resolução nº 103, de 96, lá no artigo 13, fala que o julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos do código de ética incumbe originariamente aos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão como Tribunais Regionais de Ética e Disciplina, facultado o recurso dotado de efeito expensivo, interposto no prazo de 15 dias para o Conselho Federal de Contabilidade em sua condição de Tribunal Superior de Ética e Disciplina. A transgressão aos preceitos do código de ética profissional será julgada nos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão como Tribunais Regionais de Ética e Disciplina, e poderá facultadamente interpor recurso ao Conselho Federal de Contabilidade na sua condição de Tribunal Superior de Ética e Disciplina, de acordo com o artigo 13 da Resolução nº 103, de 96. Então, você vê que a alternativa A está incorreta, principalmente por essa parte que eu marquei aqui negrito, que ele fala que incumbe originariamente aos Conselhos Regionais de Contabilidade que funcionarão como Tribunais Regionais de Ética e Disciplina. Então, é isso aí. A letra B também está incorreta. Ele falava que, Bom, segundo a Resolução nº 103, de 96, lá no artigo 12, parágrafo 1º, fala que, Na aplicação das sanções éticas, podem ser considerados como atenuantes. O inciso 1, ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional. Então, pode ser considerado como atenuante, viu? Ele vai aliviar, né? E aqui na nossa questão, ele fala que é um agravante. Então, já está errado aí. Sendo assim, a ação desenvolvida em defesa da prerrogativa profissional pode ser atenuante, né? Ele alivia. Na aplicação de sanções éticas ao profissional. Então, ele é um atenuante, alivia. Não é um agravante que piora. Então, a letra B está incorreta. Na letra C, a gente fala que o Código de Ética Profissional do Contador é a norma de conduta que dá suporte ao exercício dos profissionais da contabilidade no exercício de sua função. A letra C está correta, né? Bateando, é o nosso gabarito da questão. Pois, segundo a Resolução nº 103, de 96, lá no artigo 1º, fala que este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade. Quando no exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão e à classe, o Código de Ética dar ao profissional contábil todo o lastro dentro da norma e a ética de como deve se portar nas inúmeras situações oriundas do exercício profissional. Está aqui o nosso gabarito da questão. Corretíssima letra C. E na letra D falava que o recebimento de denúncia de infração ao Código de Ética Profissional do contador pelo Conselho Federal de Contabilidade suceder-se-á de comunicação ao denunciante do prazo de 90 dias. Está incorreto, né? Porque quando se tratar de denúncia, o Conselho Regional de Contabilidade comunicará ao denunciante a instauração do processo até 30 dias após escutado o prazo da defesa, viu? Então até 30 dias e não no prazo de 90 dias. E também existem dois erros no enunciado aí da questão. O órgão competente é o Conselho Regional de Contabilidade e o prazo para comunicação, como já foi dito, é de 30 dias. Então, né, é o Conselho Regional de Contabilidade, não o Conselho Federal de Contabilidade, como dizia a questão. E o prazo é que falava que está em 90 dias, quando na verdade é 30 dias. Sendo assim, o Gabriel da questão é a letra C, é a única que estava correta. A letra A, B e D estava errada. A C de Contabilidade, de Corinthians, estava corretíssima. C de correto. Beleza? Vamos para a próxima questão aí. Se ficou alguma dúvida, mande e-mail para contabilidadetvrobotmei.com Vou ter o maior prazer em responder. Tchau, tchau. Tchau, tchau.